Alô, alô galera de Floriano, aqui quem vos fala é o DJ Alvinho de Belém do Pará. Dia 8 de dezembro eu estarei aí com vocês, tocando na melhor festa retrô do Piauí, agora em Floriano. Retro Night, dia 8 de dezembro no Caxe Premium. Te vejo por lá, valeu! Tchau!